Muito massa, véi. E se chegasse uma galera agora, tipo, completamente, ok, querem iniciar na área? Tipo, tu teria indicação de caminho, por exemplo, estuda primeiro Docker, depois Kubernetes, e assim, tu sente que é necessário pro cara ir pra essa área de SRE, ele antes de ser de outra área, por exemplo, um engenheiro de software? Então, primeiramente, boa parte do que você vai fazer com uma SRE envolve redes. Envolve redes, envolve coisas do tipo sistemas operacionais e engenheiro de software, porque na prática, você, com uma SRE, você vai fazer automações, então você precisa ser engenheiro de software também, né? Então, assim, pra quem tá começando e gostaria de enveredar pra essa área, ou pelo menos experimentar pra ver qual que é. Primeira coisa, é, você, eu acho que você tem que ter um bom, não é que tem que ter, mas um background em engenharia de software, um pouco de experiência, pelo menos ter codado algum software pra produção e tal, é algo muito positivo, é um diferencial muito bacana. Outra, um fundamento muito bom em redes, então, entender dos pormenores, como a internet funciona, como é que a request sai do seu computador e, tipo assim, você vai lá no navegador, bota google.com, Então, o que é que acontece? Como é que ela chega ao ponto dela carregar na tela? O que é que acontece por trás? Então, saber todos esses pormenores, o que é TCP, protocolo TCP IP, o que é UDP, tá ligado? Todas essas coisinhas, esses pormenores, firewall, etc. Todos esses fundamentos são, eu vou dizer assim, necessários. Porque quando você for entrar pra um mundo de cloud native e cloud, na prática, são abstrações pra essas coisas. Então, quando você chegar na AWS, vai ter lá, Secret Group. O que é um Secret Group? É uma regra de firewall. Então, se você sabe o que é um firewall, você só precisa pesquisar. Firewall rules in AWS. E aí vai aparecer lá, Secret Group. Sacou? Então, você chega, quando você sabe o fundamento das coisas, pra você aprender as stacks que estão por cima, que usam esses fundamentos, isso é muito fácil. Você chega no GCP, vai chegar firewall rules in GCP. E aí, vai ele apontar pra uma coisa certa, entendeu? Então, vai por aí. Então, fundamentos de rede são extremamente importantes. Redes de sistema operacionais, extremamente importantes. E aí, depois que você tá com esse fundamento bem sólido, aí vale a pena ir pra Docker. Porque aí, com Docker, o que você vai fazer? Basicamente, você tá fazendo uma imagem de Linux. É como se você estivesse inserindo Linux no seu computador. Fazendo toda a configuração que você precisa. Subindo um web server, que seja. E depois, você cria um... faz um backup disso. Faz um snapshot. Tá ligado? Da tudo do teu computador, do teu VM, que seja. Então, na prática, você tá... Docker é uma forma só automatizada em script, em código, que você vai fazer isso. Sabe? Terraform é uma forma em código que você vai subir infraestrutura. Então, você precisa saber o que é um VPC, o que são subnets, como você configura subnets, como você faz o setup de faixas de IP. Você precisa saber como você faz uma série de coisas. Aí, você vai fazer isso em Terraform. Porque aí, vai ficar via código, você vai poder replicar, etc, etc, etc. Então...